Veja quantos assuntos interessantes tem na Semana da Previdência. Trabalhadores de aplicativos e MEI e contribuição previdenciária, mobilização dos peritos, evento da APEP em Petrolina e vários outros temas como segurado rural pode ter empregado em sua empresa, paridade nos benefícios dos servidores dos regimes próprios de previdência, debate sobre aposentados sobre benefícios de regimes próprios de previdência, regra de transição também de RPPS, caso no INSS de depressão, pânico e idade avançada gerando incapacidade. Diretor de empresa pode ter aposentadoria especial? Prova de vida, mais uma vez o tema prova de vida no assunto, plano PGBL e VGBL e isenção de imposto de renda, devolução de valores recebidos indevidamente. Começa agora o programa A Semana da Previdência, em que eu te deixo sempre informado, você não perde nada do que aconteceu nesta semana e seguindo aquele padrão. Eu vou aqui dar uma visão geral sobre os vários temas e depois coloco os links aqui embaixo na descrição desse vídeo, porque você querendo, você vai aprofundar aquele tema que mais te interessar. Vamos ter três blocos hoje. O primeiro bloco são de notícias quentinhas que aconteceram de ontem para hoje. Esses não vão ser nos vídeos, é um pouco diferente do que eu costumo fazer, não é? Normalmente eu falo dos vídeos que a gente costuma ter, mas temos notícias de ontem para hoje e eu vou trazê-las para você. Depois eu vou falar do bloco dos programas, aqueles programas temáticos, debates, falando o que cada programa trouxe para esta semana. E por fim, o programa Previdência Hoje, em 10 minutos, de segunda a sexta, com as notícias trazidas pelos nossos especialistas. Então, começando, começamos pelo tema Trabalhadores de Aplicativos, MEI e Contribuição Previdenciária. A notícia de que o governo federal está com um plano para que os trabalhadores de aplicativos possam se registrar como MEI, microempresário individual, e, consequentemente, contribuir para a Previdência, tanto para ter proteção em relação a benefícios assistentários, quanto também para fins de aposentadoria, pensão e benefícios previdenciários em geral. É um fato positivo, não é? Eu vou, eu pretendo em breve gravar um vídeo sobre isso. Não deixa de ser um fato positivo, mas é importante observar que, diante da precariedade desses trabalhadores, do Diogo, o Berrap e outros aplicativos, que já vem tendo, nos últimos anos, um achatamento, o valor das corridas, que antes eram maiores, vão ficando cada vez menores, significa dizer que a pessoa já de uma renda, não vou chamar de salário, né? Mas uma renda minguada, ainda precisará contribuir para a Previdência. Eu acredito, na minha opinião, os caminhos deveriam ser outros. As empresas que deveriam ser tributadas para criar um fundo, para gerar Previdência para essas pessoas. Mas é um tema que a Rede Previdência vai iniciar o debate. Próxima notícia é sobre a greve dos peritos. Na quinta-feira, na quarta e na quinta, a Rede Previdência noticiou uma possível greve. A Associação Nacional dos Médicos e Peritos colocaram a Assembleia para quinta-feira. Nós acompanhamos, mas depois não tivemos notícias nenhuma mais. O que dá sinal de que a greve foi abortada ou foi... Eu estou aqui olhando o Twitter da Associação para ver se tem alguma novidade mais. Mas ou foi abortada ou foi retardada. Bom, dei uma última checada. Nenhuma notícia, nenhum fato novo mais. Provavelmente o movimento pode ter aguardado. É normal quando você tem um movimento paredista, um movimento paralisal. Convoca uma Assembleia, vê se vem muita gente. Se não vem, aí eles atrasam um pouquinho. O fato é que a gente não está com a greve dos peritos. Eu vou falar agora também do evento em Petrolina da Associação Pernambucana de Entidades de Previdência Pública. É um evento que tem o apoio da ABPEM e da ANEPREM. O evento já está confirmado. É o primeiro evento presencial da APEP, Associação Pernambucana, pós-pandemia. E eu tenho a notícia já quentinha de que o número de inscritos já superou 100 pessoas. Já tem mais de 100 inscritos. A gente tem uma novidade em breve para contar aí para vocês. E nesta semana o presidente da APEP, Adilson Carlos, visitou mais de 20 municípios nessa mobilização para o evento. O evento começa na tarde do dia 23 e se completa na manhã do dia 24. O dia 24, inclusive, vai ser dedicado ao tema investimentos diante das várias oscilações de mercado que estão vivenciando essas pessoas. Na próxima semana, a Associação prevê a informação sobre os palestrantes e a rede de previdência. Assim que tiver essa informação, dará aqui para ti. Bom, o que é que temos mais aqui? Segunda-feira, o professor André Vasconcelos, na Previdência do Radar Rural, ele abordou o tema Segurado Especial pode ter empregado no seu ambiente laboral, na sua pequena propriedade, na sua propriedade? Sim, é possível. Eu te adianto e se você quer saber mais, clica no link. Na terça-feira pela manhã, o programa RPPS de A a Z com a doutora Cirlei Rejetelo. O tema foi Paridade nos Benefícios. Interessa muito aos servidores efetivos e pessoas que concedem benefícios nos regimes próprios. Na quarta-feira, o tema regime próprio continuou na pauta, com o programa Ao Vivo, Doutor. Aqui embaixo, você tem um debate interessantíssimo. Foram entrevistados Alex Hertão e Cirlei Rejetelo. Então, o link está aí embaixo para um programa de uma hora maravilhoso. Interessantíssimo. E amanhã de manhã, a Rede Previdência faz a reprise deste programa maravilhoso que eu tive a oportunidade de participar no apoio sob o comando do nosso querido Ney Araújo. Agora vamos para a Previdência hoje em 10 minutos. Tem coisas muito interessantes, realmente. Na segunda-feira, a doutora Karen Jobim noticiou uma sentença, comentou mais uma sentença que já tinha sido noticiada na semana anterior por Natália Bublitz. E Karen Jobim trouxe mais informações sobre a sentença de Santa Catarina, em que uma servidora teve o direito à regra de transição antiga. O tribunal entendeu que a regra de transição atual é inconstitucional. Tema de servidor público federal. Tá? Tá aqui embaixo o link. Ela também falou de um caso muito interessante, de uma mulher que tinha depressão, sintomínio de pânico e já era mais... já tinha mais idade, já tinha idade avançada. E conseguiu, numa decisão judicial, um benefício por incapacidade. Terça-feira. Terça-feira, Rafael Leão trouxe uma decisão interessantíssima sobre o tema diretor de empresa. Tem direito à aposentadoria especial? Porque é comum nos processos. O INSS é legal. Muitas vezes não precisa ser diretor, tá? Às vezes a pessoa é chefe e ele diz, ah, é chefe, é burocrático. Não tá... não tem direito à aposentadoria especial. Peraí, né? Tem muitos chefes que trabalham no ambiente laboral, né? Eu conheço vários lugares que são oficinas e nas oficinas tem departamentos e cada... sessões e cada sessão tem seus chefes. Então é um tema muito importante esse aí. Na quarta, doutora Luciana falou que a Associação Nacional dos Médicos Peritos fez uma mobilização pela suspensão da Operação Pente Fino e na quinta, doutora Lisiane noticiou a mobilização da Greve Nacional dos Peritos, a suspensão pelo Senado da prova de vida, não é? A existência de um projeto de lei muito interessante, veja, para eliminar a carência dos doadores de órgãos. Interessante isso aí. Fala de estimular. E ela também trouxe uma decisão que trata... Uma decisão não, um projeto que trata de ampliar a licença maternidade para mulheres que trabalham em regime de embarcação. E também falou, trouxe um caso, noticiou que na próxima semana o INSS vai atender os ribeirinhos no Pará. E para fechar a semana com chave de ouro, nosso Ney Araújo trouxe uma decisão importante do Superior Tribunal de Justiça em que trata da isenção do imposto de renda para planos PGBL e VGBL, ou seja, Previdência Complementar Aberta. Ele também trouxe uma decisão do TRF-4, da 4ª Região, suspendendo a devolução de pagamentos indevidos recebidos por segurados. E também falou sobre a ampliação da licença maternidade. Ah, sim, sim, também falou sobre uma decisão sobre pensão por morte e coabitação. Então, olha, a semana está cheia de notícias interessantes. Eu vou fazer aquele convite para você assistir tudo, assistir logo todos os vídeos. Se não, você escolhe aqueles que você mais quer. Agradecer muito a você que está inscrito no nosso canal e que está com o sininho de todas as notificações ativadas. Você é responsável pelo sucesso do nosso projeto. Convido a você que não está ainda a estar, a participar, e a todos a curtirem e compartilharem este vídeo para que o projeto não pare de crescer, para que o projeto siga crescendo. Tá bom? Um bom final de semana e até a próxima.